Fala pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no canal do céu. Hoje eu vou passar uma dica para você aí, para você que tem um smartphone, né? E que por algum motivo, né? Que você desconhece, quando você fez a gravação de tela aí do seu smartphone, ele ficou com ruídos, né? Aqueles ruídos no ambiente que fica até mesmo ruim aí para você ouvir a sua própria voz, tá? Então, se você está passando por esse problema, talvez esse vídeo possa te ajudar, tá? Pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu like aí que é importante. Se tiver dúvida, me siga lá no meu Instagram pessoal e me manda dúvida lá, tá? Eu vou tentar estar tirando da melhor forma possível aí para você, tá? Bom, eu tenho esse telefone aqui, que é um telefone da fabricante Sony, tá? É um telefone que já saiu de linha, porém, enquanto se faz a gravação de tela, fica com ruídos. Fica muito ruim, para ser bem sincero. Então, como que a gente vai poder eliminar aí o ruído? Não vai eliminar 100%, gente, tá? Lembrando disso. Para ficar uma coisa melhor, você vai ter que estar fazendo uma edição aí quando você for editar os seus vídeos, tá? Mas vai ajudar bastante, vai dar para entender direitinho o que você está falando aí e vai ter um áudio mais limpo aí, tá? Em vista do que está acontecendo aí com vocês, tá? Bom, para a gente fazer isso aí é muito simples. A gente vai vir em configurações aqui do seu smartphone, tá? E aqui, você vai procurar microfone, mas para que você não fique procurando aí, é só você vir aqui na lupa e digitar microfone. E aqui vai ter, ó, sensibilidade do microfone, tá? Quando você vir em sensibilidade do microfone, você vai vir, ó, na sensibilidade do microfone e vai colocar baixo, tá? Aqui tem algumas opções, tá? O automático, ele vai otimizar automaticamente a sensibilidade do microfone. O alto, ele já pega o som mais alto, tá? E que o médio, ele vai pegar menos e o baixo, ele vai pegar quase ruído nenhum, tá? Então, eu aconselho você estar fazendo um teste, se for do interesse de vocês, colocar no baixo aqui, fazer a gravação de tela, verificar aí com o seu computador para ver se ficou do seu agrado, tá? Aqui você vai poder fazer a configuração de acordo com o que você desejar, ok? É bem simples, tá bom, gente? Faça isso, olha direitinho e talvez possa te ajudar, ok? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê nesse canal em outro vídeo. Tchau, tchau!